Oi meninas, voltei aqui pra mostrar pra vocês esse lacinho aqui ó, tá vendo o cursinho, deixa eu levantar mais aqui, cursinho ó, é só uma ideia de montagem mesmo esse laço aqui eu já fiz aqui no canal, mas é só uma ideia pra vocês, tá bom? pra quem tá sem ideia aí, tá? Eu vou vir mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá, ó, eu fiz esse daqui também ó, mais simplesinho, eu não encontrei a coroinha, aí eu vou botar sem coroa, depois eu coloco alguma coisa então vamos lá, nós vamos tá precisando de três pedaços de fita, eu vou fazer na fita de cetim agora, mas quem quiser fazer na de gurgurão, fica lindo, né? Como eu mostrei aqui três pedaços de 27 centímetros, esse daqui já tá feito a argolinha, né? Isso aqui é um lacinho que eu já ensinei aqui no canal, tá gente? e dois pedaços de fita de cetim de 25 centímetros e eu coloquei essa renda aqui por cima, tá? Então, é dois pedaços de renda de 25 e dois pedaços de cetim pra unir, eu gosto de fazer assim, tá? Ó, eu não passo cola, porque fica feio o acabamento, ó, aí eu faço assim aí eu vou passar a colinha aqui, pra fazer logo o anelzinho, né? porque eu gosto de tá fazendo assim, é, mas é um jeito melhor de ser feito, tem também o jeito no gabarito, né? aí passa a cola aqui, ó, tá vendo? e faz o anelzinho aqui e reserva aqui a mesma coisa, a gente tem que olhar o lado certo da renda, tá gente? aqui, ó passar a cola aqui vou tá fazendo essa parte de baixo aqui logo pra tá adiantando eu gosto de fazer esse laço, acho bem simples aí a gente tá fazendo assim, vai fazendo assim tá vendo? eu tô vendo Tô calada Não tô Eu some que tá muito Aqui tá pronta essa parte Vamos, deixa eu dar um nozinho aqui Só pra Aqui essas partes De 25, né Vou fazer assim Deixa eu ver aqui, peraí Eu quero que os babadinhos Fiquem pra fora Fica de um lado Mas não fica do outro, né Aí tá assim Aí eu vou alinhavar Ficou aqui, ó Eu vou ter que refazer, gente Eu vou tirar Porque ficou horrível Vou tirar Dar um nozinho aqui Novamente Isso é só uma ideia, tá, gente? É uma ideia Porque aqui tá sem ideia Pra quem tem esse ursinho aí Não sabe o que fazer Também não precisa só fazer Com o ursinho É óbvio, né Eu vou dar outra ideia aí Pra que tá colocando Vou ler O que tá colocando Esse laço, tá Aqui, de novo Que tá Torto aqui Vamos lá Pronto Se você tiver a renda Pra tá fazendo ele todo de renda Gente, fica perfeita Porque eu não tenho Porque senão eu estaria fazendo ele todo na renda, tá? Mas amanhã eu vou comprar Pra tá fazendo Porque fica show de bola Fica super lindo Chique E bem arrumado, sabe? É um laço simples Mas fica muito lindo Principalmente com a fita de cetim E renda, nossa Dá um contraste assim Bem, bem massa No laço, tá? Ó, tá vendo como fica bonito? Com a renda e o cetim Fica lindo, gente Que pena que eu não tenho mais renda dessa Passo cola aqui Invistam nesse laço, gente Pra quem tá querendo mudar aí do boutique Invistam nesse laço aqui Que vocês vão gostar, tá? Quem não fez aí Eu creio que muitos já fizeram Mas quem tá iniciando Invistam nesse laço também, tá? Ó como fica bonito Aí, eu vou pegar o bico de pato Vou tá colocando o bico de pato, tá? A gente ajeita aqui Vou tá colocando também Uma manta Aqui do ladinho Eu vou cortar aqui Peraí Nessa aqui Eu vou cortar duas carreirinhas Eu amo essa manta, gente Pronto Pronto, já cortei, né? Aí, agora eu vou medir aqui Pra ver aqui Até aqui tá ótimo É aqui, ó Deixa eu ver Eu tô meia gripada, gente Eu tô dando pausa no vídeo Pra espirrar Aí, gente Corto aqui As rebarbinhas Aqui da Da manta Acho que tá dando pra ver, né? Aqui, ó Aí, eu vou tá colocando aqui ao lado Pra dar um charme Vou pegar a cola Essa cola aqui Gente A cola muito boa Pra esse tipo de colagem Também É a É 6 mil, gente Ela é muito boa Só que ela tem um problema Ela é Assim Eu acho que ela endurece muito rápido Esse é o único problema Pra mim, né? Na minha opinião Colei aqui Veio no meu dedo Mas tudo bem Passar só um fiozinho, tá, gente? Não precisa tá encharcando Dessa cola, não Ai, meu Deus Passei no dedo agora Principalmente Em fita escura Porque ela Deixa manchado Em fita escura Então tem que tomar Muito cuidado Aí Pronto Aí eu vou tá Fazendo o acabamento Aqui Eu vou tá fazendo o acabamento Com essa fita mesmo Aqui, ó Ah, tem nada não Com essa fita aqui Não tem problema Ninguém vai ver Desculpa, gente Tô Fungando aqui Aí eu vou tá colando Aqui atrás E esse laço aqui Não é nem vermelho É vinho, né? Mas a renda é vermelha Pronto Deixa eu ver Ó Quem quiser tá fazendo o acabamento Ó Que luxo Tá vendo? Luxo, meninas Que lindo Quem quiser tá fazendo o acabamento Quem quiser tá colocando Apliques Ó Que perfeito que fica Eu não vou colocar Porque eu vou colocar O negócio aqui Ó Mas depois eu vou fazer outros Pra colocar Este Ó O da maçã Ó Pra esse laço É ótimo Esses apliques grandes Tá? Porque Ele tem um espaço legal Aqui no meio Ó Da coroa Que linda Tá vendo, meninas? É E esses apliques aqui Vocês podem tá adquirindo Com a Fernanda Da Laser Fê Tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo O contato dela Tá bom? Ó Tem esse da princesa Ó Que lindo Tá vendo? Não fica perfeito, gente? Ó Esse é o laço ideal, tá? Ó Do unicórnio Tá vendo? Que coisa mais linda Então é isso, tá? Olha que da Mulher Maravilhão Perfeito também, né? Então é isso Se vocês quiserem Tá colocando esse Tudo bem Ó O ursinho Ó Mas eu vou tá colocando Esse aqui Né? Eu vou cortar esse bichinho aqui De cima Mas Depois eu vou tá colocando O enfeite aqui, tá? Nesse lacinho Porque eu não tenho nada agora Aí vamos tá colocando ele aqui no meio Passo cola aqui De trás dele Vou tá colando aqui Meio tortinho Assim Porque eu gostei do efeito, tá? Mas vocês Colem aí Do jeito que vocês quiserem E olha o tamanhinho, gente Olha o tamanhinho Eu amei Amei Achei perfeito Esses ursinhos Pra tá colocando No meio do laço Ele não é aquele Ursinho grandão Que fica um negócio Sabe? Olha que lindo, gente Eu adorei Amei mesmo Ó Tá vendo? Agora eu amei mais esse aqui Achei mais combinante Achei que combina mais Ó Deixa eu levantar aqui Não olha aquela bagunça ali Tá? Ó, gente Aqui Esse daqui Também Eu tá colocando um estraisinho aqui Nesse roxo Então é isso, tá? Essa é uma ideia pra vocês Tá? E eu espero que vocês gostem Quem não gostar Tchauzinho Quem gostar Obrigada Deixa eu mostrar aqui Um Um laço, gente Olha Que perfeito esse laço Eu aprendi no canal Da Patricida Olha que coisa Mais perfe... Ah, eu amei Eu amei Amei esse laço Olha isso, gente É um... Como que é o nome? É laço origami Tá? Procuram lá Procurem lá no canal dela Ó Coloquei essa micro-manta aqui Porque eu não tenho Manta de estrais É... Prata Como essa fita é prateada Eu coloquei essa daqui Eu acho que combinou Né? Eu vou tá mostrando Outra aqui Que eu fiz também Ó Que lindo Com a fita de gorgurão Tá vendo, gente? Ah, eu amei Amei Eu vou fazer um bocado Desse laço Adorei Amei Mesmo Quando eu gosto De uma coisa Não tem, sabe? Quem... Não tem quem Tira da minha cabeça Eu também tô fazendo Esses daqui, ó É... Escolar, tá? Ó Eu vou mostrar aqui pra vocês Como a gente faz Esse aqui depois Tá bom? É facinho Mas é um lacinho Bem mimosinho Né? Uma tiarinha assim Bem legal Pra usar no dia a dia Da escola Escolar Esse também é um lacinho Bem simples, ó Que é da escola também Esse daqui também É escolar Que eu fiz, né? Assim Tem outro Cadê? Tá aqui O verde Também da escola, tá? Escolar Então é isso Tá bom, meninas? Ó Eu vim mostrar só isso aqui Mesmo pra vocês Eu vou parar aqui um pouquinho Pra ver se eu consigo Deixar como capa Tá? Então É... Muito obrigada E até o próximo vídeo Beijão e tchau Tchau Tchau